Olá pessoal, eu sou o Marcão e hoje eu estou aqui para passar para você uma dica de como criar este bichinho aqui, olha, na tua casa. O caranguejo, que é usado, muito usado aí, na pesca do Piauçu e da Piapara. Para que o caranguejo consiga se manter por alguns dias, o conveniente é que você acondicione ele em um recipiente adequado e mantenha aí uma boa alimentação e faça a troca da água do recipiente onde ele está acondicionado a cada dois ou três dias. Isso porque ele vai soltando as suas excreções e isso acaba saturando a água, deixando a água suja, fedida e consequentemente causando ali até a morte do caranguejo. Então vamos aqui, vou demonstrar para vocês todo o processo de troca de água, de alimentação que eu faço aqui com os meus caranguejos. Bom, o primeiro procedimento aqui é escorrer toda a água do recipiente onde ele está acondicionado. Toma muito cuidado para não bater, para não provocar choques, batidas no caranguejo, porque ele, de certa forma, ele acaba sendo um animal bem sensível. Então às vezes você deixa ele cair, ele bater a carapaça dele ali, você pode ter certeza que dois dias, no máximo três dias depois disso, ele está morto. Ele deve causar alguma lesão que provoca a morte do animal. Então cuidado aí com choques, com batidas no caranguejo. Então procura fazer movimentos leves na embalagem para ele não bater. Feito isso, eles estão aqui, vamos tirar aqui essas folhas, eu coloquei aqui uma folha de uma palmeira que tem aqui em casa, eles acabam se acondicionando bem aqui, mas não pode ser colocado ali folha seca de bananeira, qualquer folha seca de manga. Então isso aí vai do gosto de cada um. O ideal é que além da água, você tenha aqui algum tipo de vegetação, de palha seca para ele poder se acondicionar. Agora eu vou fazer uma lavar, uma limpeza aqui na água, no recipiente. Enquanto isso, se você gostou aí do vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Feita a lavagem, agora eu vou colocar aqui comida para ele e acondicionar ele novamente. Então eu separei aqui um pouco de alface, algumas folhas de alface que eu vou colocar ali. Coloco algumas já no fundo. Eu estou usando alface, mas você pode usar milho, milho de caixinha, esses milhos em conserva. Pode usar o próprio milho que você utiliza na ceva. Couve, cenoura, raspas de cenoura, resto de cenoura, cenoura ralada. Tudo quanto é verdura aí que você tiver, que for descartar, você pode usar aqui. Então feito isso, eu coloquei algumas folhas ali no fundo. Eu vou aproveitar essas folhas que já tem aqui, dessa palmeira, porque eu coloquei antes de ontem. Elas ainda estão verdes, olha. Então eu só vou dar uma limpada, uma lavada para tirar um pouquinho da sujeira aqui. E aí você coloca, pode colocar aqui dentro. Vou colocar mais algumas folhas de alface esparramadas aqui, porque o que acontece? Qual é o papel dessas folhas que você coloca aqui? É o de fazer com que eles subam e não permaneçam o tempo todo submersos na água que a gente vai deixar aqui no recipiente. Então quando eles sobem, eles aproveitam também e já se alimentam. Aí aqui, feito isso, vou colocar aqui aproximadamente uns dois dedos de água no recipiente aqui. Aí está feito, eles estão acondicionados, eles acabam se escondendo aqui, por baixo dessa vegetação que a gente coloca. E aqui, usar uma tampa. Não precisa ser uma tampa hermeticamente fechada, que isole ele, tem que de repente deixar um suspiro, alguma coisa. Um negócio aqui, ela já estava rachada, eu aproveitei. Então eu coloco aqui. E agora eu vou levar essa embalagem para um local arejado e que não tenha incidência do sol. Porque às vezes, como ele está aqui acondicionado, pode gerar um aquecimento muito grande e ele aquece muita água e ele acaba morrendo. Mas sim, fazendo esse procedimento, você consegue fazer com que o caranguejo permaneça aqui vivo e pronto para ser utilizado na peça por muito tempo. Esses caranguejos já estão aqui há aproximadamente vinte e poucos dias, vinte e cinco dias aqui, desde que eu os adquiri. E trouxe para cá, usei alguns. Eu havia comprado uma certa quantidade e estou sempre usando. Cada vez que eu vou no rio, eu uso um ou outro. E o que sobra, eu vou deixando aqui. E ele vai, se deixar aqui, ele é capaz até de se procriar aqui dentro. Então, você tomando esses cuidados, é possível que você tenha bom resultado em manter o teu caranguejo vivo e pronto para pescaria durante muito tempo. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, também deixe seus likes, seus comentários, desde que seja feito de forma bem educada. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Um grande abraço e boa pescaria a todos!